Música O consórcio formado pela Petrobras e outras quatro empresas venceu o primeiro leilão de exploração e produção de petróleo e gás natural sob o regime de partilha, em que parte do petróleo extraído fica na União. Juntas, essas empresas vão explorar o Campo de Libra, localizado na Bacia de Santos, com 1.500 quilômetros quadrados de extensão. É o que você vai ver na reportagem produzida pela redação da NBR. Música O Brasil tem uma grande riqueza guardada em sua costa marítima, o pré-sal. Nos últimos dez anos, pesquisadores e engenheiros brasileiros, usando técnicas e equipamentos inovadores, confirmaram a existência de petróleo nessa área, que podem chegar a oito quilômetros de profundidade. Música Com a descoberta do campo do pré-sal brasileiro, nós mais do que dobramos o nosso estoque de petróleo certificado. O Brasil possuía, na época, algo em torno de 12 bilhões de barris de petróleo certificados. Com o pré-sal, fomos além de 25 bilhões de barris. E a perspectiva de aumentarmos ainda mais, e cada vez mais. São recursos imensos, concentrados numa pequena área, colocados na distribuição do povo brasileiro. Música O vencedor foi o consórcio formado pela Petrobras, Shell, Total e duas empresas estatais chinesas. A oferta do leilão garante à União 41,65% do lucro do óleo retirado da área. O consórcio vencedor teve cinco empresas, sendo que dessas cinco empresas, nós temos a segunda, a terceira, a sétima, oitava e a décima empresa de maior valor de mercado das empresas de energia do mundo. Sucesso maior do que esse. É difícil de imaginar. O Campo de Libra é o primeiro sob o regime de partilha. O modelo estabelece que todo o petróleo extraído do pré-sal é da União, que deverá repartir a produção com o consórcio vencedor para explorar a área. A Petrobras é a operadora única do Campo de Libra, com 40% de participação no negócio. Música O Campo de Libra fica na Bacia de Santos, a 183 quilômetros do Rio de Janeiro. Tem 1.500 quilômetros quadrados de extensão. O petróleo está depositado a 7 mil metros de profundidade, abaixo da camada de sal. As reservas são de 8 a 12 bilhões de barris. O início da produção está prevista para 2019. Já o pico da produção deve ocorrer em 2027, com 1 milhão e 400 mil barris de petróleo por dia. 12 a 15 plataformas devem operar no campo. Os investimentos nos próximos 35 anos podem chegar a 100 bilhões de reais. Já o lucro no mesmo período deve ser de 900 bilhões de reais. 300 bilhões de reais virão dos royalties de exploração do campo. E 600 bilhões de reais a partir da comercialização do petróleo que ficar para a União. Está dentro rigorosamente das regras. Nós vamos receber 15 bilhões de bônus de assinatura e teremos até 70% de rendimentos para a União Federal através da devolução em óleo e royalties, imposto de renda e outros encargos.